Ora, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Fibernemics Impulse at Home, repensar o futuro a partir de casa, em segurança e no conforto dos nossos solares. Ora, Ico, esta será a última sessão de uma maratona de 25 sessões com 30 oradores, com temas muito pertinentes, que ao longo desta semana certamente abriram várias janelas para tornar o futuro um bocadinho menos inovoado e mais concreto, e com uma série de pistas para prepararmos, no fundo, o religar da nossa indústria, das nossas empresas e encararmos o vírus também de frente, com coragem, e planearmos de facto já um amanhã diferente. Ora, chegámos então à última sessão. Esta, basicamente, vai abrir aqui algumas janelas sobre aquilo que pode ser uma saída para muitos negócios. Ora, a verdade é que, como sabemos e como pudemos ver ao longo desta semana, esta crise tem contornos complexos. Não sabemos, ninguém consegue avançar com datas definitivas de quando é que podemos regressar à normalidade. Ainda ontem, a Sandy Costa, da PricewaterhouseCoopers, nos dizia que os próprios CFOs têm hoje uma consciência menos otimista do que tinham em março quanto ao retomar da normalidade. Uma boa parte deles, quase um terço ou mais de um terço, já apontam que esta crise poderá durar até entre seis meses a um ano. É muito tempo de confinamento, de pouca interação social. E a verdade é que, durante todo este período, serviços tão imprescindíveis como o da distribuição postal e de encomendas esteve sempre imparável. Mantiveram-se sempre on. E isso permitiu também que grande parte das empresas que agora estão a trabalhar, que se mantiveram a trabalhar durante este período, assim conseguissem, porque seja na entrega de matérias-primas, seja até na própria distribuição da produção, como produtos finais, embalados, enviados para o cliente. Ora, num mundo onde poderá ser provável termos que lidar cada vez mais com o teletrabalho, estas entregas postais podem tornar-se o novo normal da nossa vida. E, nesse aspecto, o e-commerce pode, de facto, ser algo que vai fazer parte diariamente das nossas escolhas como consumidores. Agora, para percebermos como é que esta pode ser uma janela de oportunidade realmente valiosa para muitas empresas e pequenos negócios, recebemos hoje Alberto Pimenta, diretor de e-commerce do CTT, que nos vai fazer, basicamente, um estado da arte daquilo que é o desempenho do CTT nesta matéria e traçar aqui alguns cenários de futuro. Ora, antes de mais, é hora de dar as boas-vindas. Alberto Pimenta, seja bem-vindo a este, no fundo, a este fórum público de partilha de ideias e de pistas que serão úteis para todos. Alberto, a primeira questão que se podia fazer, antes de iniciar aqui a sua apresentação mais a fundo, é como é que isto também foi possível? Ou seja, como é que, perante uma ameaça que nós ainda não conhecemos muito bem, em que os próprios médicos ainda continuam a tentar perceber, e a própria ciência, como é que este vírus realmente funciona? Como é que foi possível também proteger o nosso exército de carteiros, de equipas de distribuição postal, para poderem continuar a fazer o seu trabalho em segurança, tanto para si como para os seus? Ok. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por esta oportunidade à Fibra Dynamics, de dar espaço aos CTTs, neste momento tão importante para o mundo, não apenas para o mundo, já que isto é uma pandemia que está a afetar toda a nossa vivência, quer pessoal, quer profissional, quer de negócios. Pronto, claro, relativamente aos CTTs, os CTTs tiveram sempre um posicionamento que era, apesar de toda uma preocupação de confinamento e de segurança dos seus colaboradores, e nomeadamente daqueles que estão mais corpo às balas, que são os que estão na linha da frente, quer nas lojas dos CTTs, quer na distribuição de correio e de encomendas, mas, apesar dessa preocupação, e isso foi fundamentalmente a nossa primeira grande diretiva, também tivemos sempre uma preocupação que era, vamos contribuir para que o país não pare, vamos contribuir para que o país não pare, porque as pessoas em casa, quando têm ambiente cada vez mais confinado, e cada vez mais, na lógica do, fique em casa e seguindo todas as orientações da Direção-Geral de Saúde, as pessoas têm que ter acesso a produtos, têm que ter produtos essenciais, a produtos básicos, e os CTTs, sempre na prosseguição da sua missão básica, que é de levar coisas, levar comunicações, levar encomendas entre empresas e pessoas e famílias, a nossa segunda derivada, por assim dizer, em termos de posicionamento, foi essa de não pararmos. Evidentemente que, olhando para a nossa primeira grande preocupação, que era a proteção, logo desde o início, onde foi feito um escrutírio de todas as pessoas, todas as tipologias dos nossos colaboradores, de quem tinha crianças, de quem tinha pessoas aos seus cuidados, pessoas de nível de risco, em termos de saúde, também mais perigosas, geralmente pessoas com mais idade, pessoas com doenças, que são detectadas com doenças de risco, em termos de infecção do vírus. Feito esse escrutínio, houve pessoas que claramente foram logo para casa, houve pessoas que estão neste momento muito em regime de teletrabalho, e relativamente às pessoas, àquelas que os nossos colaboradores, os tais que estão na linha da frente e que estão a dar o corpo às balas, como nós costumamos dizer, é essas que nós fomos estabelecendo o máximo de condições de segurança, e utilizando, quer através de todos aqueles instrumentos de segurança de máscaras, de ruvas, de viseiras, nos nossos centros de tratamento, manter a maior limpeza, e limpeza cada vez mais sistemática, usando as viseiras no tratamento das encomendas, havendo o máximo de higiene e limpeza também em todos os nossos veículos de transporte, nas nossas estações de correio, também todos acabamos de limitar também os horários de acesso às nossas lojas. Mas, já agora, Alberto, mas se todos esses procedimentos foram feitos num tempo recorde, foi fácil reunir a logística para tomar esses procedimentos? Arranjar as máscaras, para equipar todos os vossos... Sim, acho que nós fomos um dos casos exemplares em termos de, evidentemente, que nas primeiras duas semanas houve, isso foi geral, houve algumas restrições, mas, passadas as duas primeiras semanas, nós podemos dizer que, neste momento, estamos, temos os nossos colaboradores a levar a carta à Garcia, ou, neste caso, a levar as encomendas à casa das pessoas, com o máximo de segurança e sem grandes preocupações, quer dizer, nós, neste momento, mesmo o nosso universo de colaboradores, que, como devem imaginar, são cerca de 11 mil, só ao nível do espaço nacional, nós não temos, assim, casos, eu não tenho neste momento números de dados, não é? Mas não são dados que sejam preocupantes, quer dizer, não há casos de infecção, ou aqueles casos que tiveram mais a ver até com alguns condicionamentos geográficos que existiram no país, na Zona Norte, normalmente em Alvar, mas, tirando esses casos que foram genéricos e que acabaram por afetar também as nossas forças operacionais, nós conseguimos muito rapidamente manter os nossos colaboradores totalmente protegidos e, neste momento, é uma situação que está praticamente ultrapassada nesse domínio. Alberto, e as contingências, ou seja, tudo isto terá sido uma operação complexa, mas a verdade é que o trabalho não parou, talvez até muito pelo contrário, não é? Sim, aliás, aqui, nós temos que ver cá dois efeitos. como sabe, os CTTs têm três grandes áreas de negócio, que é o correio, as encomendas, expresso e os serviços financeiros. Na área do correio, aí fomos também afetados pela crise, fomos afetados pela crise, temos um negócio onde houve quebras significativas no volume de cartas, onde as comunicações, o que é normal, neste momento, as pessoas comunicam, primeiro as empresas estão a comunicar mais por via eletrónica, mesmo o próprio Estado, também está, pronto, arquebou por conter muita do seu correio físico e o correio físico ainda representa muito no nosso portfólio do negócio, o correio, as cartas. E isso deu, por assim dizer, espaço em que muitas das nossas forças produtivas que estão afetas à área do correio pudessem, com efeitos cinéticos, serem afetas à área da distribuição das encomendas. Isso nós neste momento estamos a distribuir em muitas encomendas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando nós falamos na peak season, que é novembro, dezembro, se é o Black Friday, ou o Summer Monday, ou o Natal, em que geralmente as encomendas, o volume de encomendas, médias diárias, cresce em cerca de 40% face à média dos outros 10 meses, nós neste momento, em março e abril, batemos recordes, estamos a crescer mais do que 20, 30% acima da peak season de novembro e dezembro. Quer dizer que nas áreas das encomendas, claramente, aqui está a haver um grande boom, ou seja, estão a ter um Black Monday, Black Tuesday, Black Wednesday, Black Thursday, Black Friday, Black Saturday, se não é ao sábado e ao domingo, não é? É entregas ao sábado e ao domingo. E por isso, neste momento, quer dizer, a seguir à segunda semana de abril, e neste momento, nós estamos a evidenciar crescimentos muito acima de 20%, 30%, e tanto como referência quer as nossas entregas, quer até a nossa também experiência, e do que se está a observar, por exemplo, no nosso marketplace, que é o DOT, o DOT, que é um marketplace que os CTTs construíram e lançaram no ano passado com o grupo Sonai, onde tendo como essas referências, esses dois, nós podemos admitir mesmo que o e-commerce em Portugal está neste momento, e não é apenas nos CTTs, eu admito também nos próprios concorrentes isso está a acontecer, apesar de nós sermos livres no mercado na distribuição de vendas de e-commerce, claramente o e-commerce está numa fase de grande crescimento, a crescer 20% a cima da pique se exentado do ano passado. É uma fase, aliás, é a autêntica primavera do e-commerce, está a surgir a uma velocidade extraordinária, não é? Isto é perfeitamente natural, porque as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram em casa, e pessoas, por exemplo, só para que vocês darem a ideia também, nós podemos ter esta conversa, nem é preciso de uma apresentação, mas, de uma forma mais estruturada, mas o e-commerce em Portugal, apenas entre 40% a 46% dos portugueses compravam online, de uma forma mais ou menos frequente, e não é mais ou menos frequente, porque estes são indicadores que realmente revelam, quando comprar uma ou duas vezes por ano, pessoas, a 46% das pessoas compravam uma ou duas vezes por ano, e neste momento, para além dessas pessoas que já tinham hábitos de compra online, ainda não, para além de aumentar claramente a sua frequência de compras online, houve também muitas pessoas que não compravam online, mas por o facto de estarem em casa, confinadas em casa, e terem também a possibilidade de ter os seus filhos e os seus familiares mais evoluídos muitas vezes, até em termos de conectividade e de acesso à internet, hoje, eu acredito que cerca de 60% dos portugueses devem estar a fazer compras online. Por isso, eu admito e prevejo que, e na sequência do que tem, aliás, nós, Portugal, como sabem, já somos um país que em termos de e-commerce é um país emergente, era um país que tinha aqui alguns gaps relativamente à média europeia, relativamente à média europeia, só para terem uma ideia, a média europeia estava na casa dos 60% dos compradores online, e se nós olharmos para aquelas melhores práticas, que é o Reino Unido ou os países nórdicos, aí, claramente, já estamos em cima dos 80%, quase 90%, 90% mesmo de compradores online, e se nós estávamos aqui numa fase, mesmo aqui espanholado, já estava na casa dos 50, 50 e tal por cento, mas Portugal nos últimos anos, até o facto de estar mais em baixo, enfim, de evidenciar grandes crescimentos, e de uma forma acelerada. Alberto, é que uma instituição como o CTT também prepara, vai amadurecendo e evoluindo em termos de escala para dar resposta a esta crescente procura. Só para termos aqui uma noção, qual é a dimensão da frota de veículos do CTT, do número de colaboradores, que é para quem nos está a ouvir perceber a dimensão, vocês são líderes, ou seja, têm que ter uma estrutura à altura da maleabilidade, no fundo, da dispersão que é a distribuição postal para todo o país. nós temos mais de 3 mil veículos, mais de 3 mil veículos a circular, temos muita subquadração também associada, temos mais de 5, 6 mil carteiros distribuidores, que é entre estafetas próprias e estafetas externas, temos 200 centros de tratamento em Lisboa ou aeroporto, mas depois temos mais meia dúzia de centros de tratamento operacionais ligados à área do Expresso e temos todos os nossos pick-up points e drop-off points que são os nossos pontos de conveniência que é construída pela nossa rede de lojas, os nossos pontos de payshop, mesmo pontos em parceria com outras entidades como, por exemplo, a Fornhouse que contabiliza cerca de 1.800 pontos de entrega também de conveniência onde as pessoas para além de poderem receber as suas encomendas em casa, que é o nome deste momento das pessoas estão a receber, também em situação normal tem cerca de 1.800 pontos onde podem receber as encomendas em pontos mais interessantes onde as pessoas já estão em casa. E além disso também temos vindo nos últimos anos e nos últimos dois anos a lançar um piloto que já não é bom um piloto porque já temos duas dezenas de cacifres automáticos também espalhados pelo cliente. Sim, precisamente. Há em alguns balcões do CTT e até mesmo na Garde Oriente se não estão em erro. Temos já cerca de 21 em parceria por exemplo com o Lidl temos blocas ou cacifres automáticos em parceria com o Lidl temos também com o Herói Merlin onde temos também e depois temos a nossa rede própria e também temos neste momento outras parcerias que estamos a desenvolver. E isto vai ser também um ponto importante que nós acreditamos no pós-Covid a questão da sensibilidade ao contactless quer em termos dos pagamentos quer em termos também de receber as encomendas vai haver aqui uma janela de oportunidade para que a rede de pontos de entrega baseado em máquinas em que não há interação com o estafeta físico em que nós recebemos através do SMS ou através do e-mail de notificações eletrónicas com um código local certo e que nos permite depois ir buscar as encomendas e que estão disponíveis 24 horas por dia 7 dias por semana sem haver contacto humano os lockers vão ser claramente também um dos pontos de entrega que vão ser crescentemente preferidos pelos e-vaias que são os consumidores. Alberto aqui a questão dos lockers temos apenas uma limitação que é o tamanho dos próprios lockers ou seja objetos de grande dimensão não é uma solução para esses casos mas estatisticamente os lockers darão para receber a esmagadora parte e maioria dos produtos que são entregues desta forma. Sim aliás se nós olharmos para os dados do e-commerce de uma forma global tudo que se situam sempre abaixo dos 10 quilos em termos médios até a média dos objetos que circulam na nossa rede mais dedicada ao e-commerce são produtos e são esses produtos que podem ir para os lockers geralmente têm pesos médios entre os 2 e os 5 quilos e muitos deles aliás como nós sabemos e temos esses dados porque fazemos também muito estudo de mercado de uma forma sistemática os portugueses até hoje isto também é uma das alterações aliás tem interesse nós vermos quais são as principais alterações que o Covid está a ter quer na própria categoria de produtos que estão a ser comprados online e até em sua própria tipologia o que nós vimos para a situação normal antes do Covid é que os portugueses mais de 60% dos portugueses compram lá fora e compram muito em sites chineses além do e-mail e da Amazon os grandes marketplaces são AliExpress são Gearbest Wish e esse tipo de objetos geralmente são objetos que até muitas vezes cabem dentro de uma carta nós temos um pacote postal que são objetos de baixo valor muito baixo peso e esses são os que representam mais na estrutura de produtos que são comprados pelos portugueses online agora claramente nesta fase o que nós constatamos é que o que os portugueses estão a comprar mais no online são produtos de segurança são as tais máscaras as tais luvas são produtos muitas vezes muito ligados ao lar por exemplo comprar e à eletrónica e mesmo até à própria eletrónica e computadores ao alimentar também ao ramo alimentar até à alimentação dos animais também é interessante muitas compras online ligadas aliás estamos aqui um pequeno a parte produtos de fitness também de fitness também aliás eu confesso já agora partilho convosco eu sou um cliente de lojas portuguesas de alimentação para gatos e até estava com receio que vocês estivessem a ouvir algo deste lado porque estou aqui em confinamento no meu escritório e tenho dois gatos a tentarem invadir este escritório por isso se ouvirem um miar aí ao fundo por favor não se desconcentrem vamos nos focar naquilo que importa mas de facto Alberto a questão dos lockers são uma solução e de forma já é uma maneira quase que não direi robótica mas de garantir a entrega sem a presença do intermediário físico ou seja eu não vou buscar encomenda não tenho contato que está com alguém e há aqui uma pergunta do professor Raul Fangueiro já com um olhar muito no futuro que diz exatamente o seguinte nesta nova economia do distanciamento social o e-commerce tem um papel importante sem dúvida mas como é que vê o desenvolvimento futuro de plataformas logísticas acha-se que as entregas com drones surgirão rapidamente como um meio de entrega generalizada? a questão dos drones é algo que nós estamos a acompanhar aliás já fizemos até algumas experiências também com drones que é muito legal já fizemos até com uma startup portuguesa o grande problema dos drones neste momento nem é tanto é muito um problema também muito regulamentar muito de segurança aérea são questões que não estão ainda resolvidas em termos de nós que em Portugal a Alpina não estava muito desenvolvido tirando e mesmo o mundo todo ainda não a questão dos drones a transportarem comendas ainda fazem parte das campanhas de marketing e de experimentação por parte dos operadores de logística mas claramente que há aqui uma grande janela de oportunidade para que e por exemplo onde os drones estão a ser mais utilizados até mesmo dentro das próprias armazéns de logística muitas vezes de encomendas nas prateleiras na área da logística em termos de grandes centros de fulfillment os drones estão a ser muito utilizados também estão a ser utilizados por exemplo drones para o ar e drones para a terra também não é? Sim e se já estamos a entrar no domínio dos chamados os veículos semi-autónomos autónomos e semi-autónomos em termos de condução ou não condução humana isso também são áreas que estão neste momento a desenvolver-se muito em paralelo mas eu estava a falar pelos drones como forma de ligar muitas vezes zonas que geograficamente estão mais distantes e que mais periféricas por exemplo em ilhas ou para montanhas ou para zonas mais distantes aí já existem experiências porque aí as questões da segurança e as questões de voar mais baixo já estão perfeitamente mais definidas mas claramente a associação da robótica com drones e com veículos semi-autónomos ou mesmo veículos autónomos isso é toda uma panóplia de tecnologia que está neste momento a despertar e eu acredito que com este recurso de crescimento do e-commerce no mundo e nomeadamente aqui em Portugal que irá haver maior experimentação e maior mesmo utilização desse tipo de novas tecnologias Alberto como eu lhe tinha dito no início antes de começarmos estávamos com 11 pessoas neste momento temos as salas já com 43 pessoas e à medida que a conversa vai aquecendo as perguntas vão caindo uma das questões que tenho aqui e que se encaixava até numa das coisas que lhe queria falar tem a ver com o seguinte grande parte dos consumidores que fizeram compras online nomeadamente nos supermercados depararam-se com um problema que é todos os prazos de entrega chegavam a atingir as 4 semanas ora aqui a questão que se coloca é será que os próprios CTT podem servir aqui com uma espécie de força agregadora e descentralizada que possa permitir que imagino eu quero comprar um conjunto pequeno de produtos que se tiverem que serem encomendados a um grande hipermercado que tem o seu centro de distribuição logística por exemplo no Gaia Shopping aqui na zona de Vila Nova de Gaia e eu sei que eles vão demorar a entregar-me esses produtos 4 semanas no entanto sabendo que há lojas mais pequenas pequenos e médios negócios que estão mais perto de mim mas têm esses produtos em caixa os CTT poderiam ser a força que faz que une esta distância entre este pequeno retalhista e o consumidor sendo que são dois pontos dois vértices que estão mais próximos um do outro e nessa forma habilitar esses pequenos e médios negócios a também ganharem uma layer de e-commerce sim aliás tem sido das empresas que em termos nacionais tem sido que têm contribuído até mais para ajudar e para suportar o desenvolvimento do e-commerce associado às pequenas médias empresas e mesmo até aos pequenos comerciantes locais que tipo de apoios é que vocês prestam vou-vos dizer rapidamente as iniciativas primeiro nós logo em março no princípio de março tínhamos no terreno no terreno neste caso no ar uma plataforma para criação de sites online para pequenas e médias empresas e até fizemos na altura isto também isto depois tem sempre estas ligações institucionais são sempre relevantes assinámos um protocolo até com o próprio governo foi anunciado até pelo próprio governo com o Ministério da Economia e da Transição Digital fizemos também protocolos com a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal com a CCP e depois fizemos vários protocolos com vários municípios nomeadamente a Câmara Municipal de Lisboa com várias associações empresariais nomeadamente a Associação Empresarial de Viano do Castel de Braga do Alto Minho com a Ponta Delgada com o Governo Regional da Madeira quer dizer neste momento temos uma panóplia de protocolos em que nós facilitamos e até damos a gratuidade durante alguns meses às empresas às pequenas e médias empresas que queiram criar o seu site online é uma ferramenta uma plataforma muito intuitiva muito fácil de utilizar em que basta apenas tirar algumas fotografias dos produtos colocar os produtos por os preços por a descrição dos preços tem logo os métodos de pagamento associados tem logo toda a zona do shipping dos CTTs também associada pode ir é uma forma das pequenas médias empresas entrarem no online e se vocês terem uma ideia ao fim do mês e meio nós neste momento já temos 900 empresas resistadas pela primeira vez estão a ver a vender online isto é claramente alguma dinâmica que se criou em conjuntamento com estas associações com estes municípios com estas entidades com a nossa produção de gratuidade deste serviço outra alavanca também muito importante foi por exemplo o DOT o DOT a nossa plataforma DOT por exemplo estavam dois exemplos empresas que estavam na Sonal S.T.R. com lojas físicas mas não tinham presença online neste momento estão dentro do DOT e a carregar os seus catálogos e a começar a vender os seus produtos também via DOT não é criar um site é apenas colocar um catálogo de produtos dentro de uma marketplace que é o DOT e sempre com as entregas associadas aos CTTs só para terem também um exemplo até muito genuíno por exemplo feiras nós neste momento temos uma ferramenta de criação de feiras de produtos há mais produtos portugueses dentro do DOT neste momento até ao final do mês já temos milhares de produtos comprados por exemplo o queijo da serra o queijo da serra eu por exemplo ainda na semana passada mandei vir dois queijos da serra chegaram cá em dois dias vimos da zona da serra da estrela de pequenos produtores que até tem muita dificuldade em escoar stock por estes dias neste momento tem dificuldade em escoar stock e tem dificuldade em até realizar as suas feiras porque neste momento é a dia-feira do queijo e há muitas feiras neste momento estão realizadas e nós neste momento temos mesmo uma plataforma criada dentro do DOT em que de rápida onboarding por assim dizer dos produtos a serem colocados no nosso marketplace e com a recolha e com a entrega feita pelos CCTs em qualquer parte do país para ter uma ideia nós neste momento também estamos a desenvolver ainda não está no ar mas estamos também a desenvolver uma plataforma de apoio direto mesmo ao comércio ou chamada ao comércio local e nesse sentido temos também neste momento soluções soluções de entregas muito rápidas e locais até para responder neste momento o same day delivery e o instant delivery são claramente necessidades que estão cada vez mais prementes para as necessidades dos consumidores esta era uma tendência que estava a verificar o free delivery o same day delivery neste momento são claramente duas tendências que estão a consolidar-se e o futuro vai ser baseado muito nessas duas tendências e agora só para ter só agora também para rematar nesta questão das entregas rápidas e urbanas para além do serviço centenal que nós já hoje temos na cidade de Lisboa na cidade do Porto na cidade de Braga com a nossa rede própria de estafetagem e é uma aplicação que existe e vocês podem usar quer num browser de um PC quer numa app iOS ou numa app Android ou até uma app à la Uber quer dizer só que em vez de transportar pessoas transporta encomendas transporta um tipo de encomendas e nós até para chegarmos a mais longe como sabem neste momento já temos uma parceria com a própria Uber quer dizer a Uber neste momento está-nos a complementar em zonas onde nós não estávamos a ter acesso por exemplo não tínhamos em Coimbra não tínhamos em Aveiro não tínhamos em Ponta de Algado não tínhamos no Algarve neste momento quando aparece um pedido rápido urgente em que o cliente entra através da nossa plataforma 709 nós num segundo momento transferimos esse pedido para a Uber e o cliente assim como no 709 tem um live tracking na Uber também tem um live tracking aliás isso é uma experiência muito interessante que até isto está a correr bem isto está a correr bem aliás até esta semana foi noticiada no Financial Times como uma das uma das linhas que a Uber estava a desenvolver e que até em Portugal pode estar a experimentar isso com os CTTs e é uma forma de um servidor histórico ganhar também com uma parceria e não encará-la como uma rival uma rival aliás muitas vezes tem-se essa ideia dos CTTs nós temos orgulho pode ser uma empresa com 500 anos de história aliás uma empresa que consegue sobreviver aliás somos a empresa mais antiga em Portugal em termos de sobrevivência mas é uma empresa que tem na área do e-commerce claramente nós somos e não é para eu ser o responsável pelo e-commerce em Portugal mas somos claramente a empresa além de sermos líderes em termos das entregas do número e do volume de entregas temos uma cota na ordem dos 50% nas entregas do e-commerce em termos da inovação nós também temos vindo a ser muito inovadores quer quer no lançamento dos tais lockers que eu há pouco falei quer neste tipo de serviços rápidos urgentes com apps de utilização à Uber para entregas de encomendas rápidas em Portugal para além de termos criado estas ferramentas mas isto também é o nosso posicionamento nós no e-commerce temos um posicionamento de estarmos em toda a cadeia de valor do e-commerce desde a criação de lojas dar ferramentas para que as empresas possam criar canais online para vender o marketplace dot uma empresa não precisa ter um site para não usar um marketplace até consultar a parte da logística mesmo naquilo que você há um pouco a falar que era a questão da preparação das encomendas aliás uma das consequências deste Covid foi demonstrar que os nossos retalhistas em Portugal não estavam preparados para um aumento de procura deste ano enquanto os CTTs em termos das entregas da logística estava preparado e nós demonstramos isso mesmo porque neste momento nós no e-commerce até um pouco por contrapartida do Correios ter baixado nós estamos a conseguir responder com aumentos de 20-30% acima do que era a Pixisa normal nós além de termos essa capacidade nós o que nós detetámos é que os grandes retalhistas e nós todos temos essa experiência de comprar no continente ou de comprar no corte inglês os prazos de entrega eles são insuportáveis e porquê? porque eles não tinham a operação que é precisar de preparar a escalada para responder e nós nesse sentido neste momento temos os CRTs temos uma plataforma também de fulfillment mas mais orientada para as pequenas e médias empresas por isso pequenas e médias empresas que necessitem de armazenagem e de uma operação chamada do picking do packaging da encomenda e depois em grada talvez nas plataformas de e-commerce onde eles estão ou o seu site ou o marketplace que até pode ser o Dota ou pode ser por exemplo a Amazon ou pode ser o eBay ou outros tipos de plataformas nós neste momento já integramos as ordens de compra que existem nessas plataformas de e-commerce e nos sites deles com o nosso centro de fulfillment e fazemos depois as encomendas agregadas porque muitas vezes o problema dos marketplaces é que nós estamos a comprar em vários retalhistas em várias lojas e depois as encomendas não estão agregadas porquê? porque eu vou a um marketplace estou a comprar o merchant que está em Braga estou a comprar o merchant que está em Lisboa estou a comprar o merchant que está na guarda e isso vai em me dar três encomendas e eu vou ter que pagar três entregas enquanto nós tivermos centros de logísticas integrados e os CETs têm neste momento um centro de logística integrado para pequenas e médias empresas nós também para além da parte das entregas podemos também dar todo o trabalho o serviço amontante que tem a ver com a armazenagem com a gestão de stocks com o picking com o packaging e depois integrar isso com as entregas e isso era algo que os retalhistas nas suas operações próprias estavam até preparados mas só que com o boost que houve em termos de crescimento de e-commerce eles não estavam depois preparados para integrar com outras cadeias de entregas e neste momento é interessante nós neste momento estamos a fazer muitas parcerias ainda ontem foi com o Wells hoje agora não posso anunciar porque ainda não saiu mas temos feito também com a Associação Nacional de Farmácias temos feito é que provavelmente a grande dificuldade Alberto é no ramo da distribuição e dos grandes retalhistas é serem distribuições muito complexas não é? que também têm que mexer tem que haver uma cadeia de frio para produtos refrigerados e isso é uma coisa que os CTT depois teriam que se atualizar não é? não mas os CTT tem atenção nós não deixamos de fazer nada estamos a ver aliás nós temos um princípio nós somos líderes nós nas entregas mas naquelas áreas onde nós não temos competências nós encontramos os parceiros adequados ah ok sim sim não porque eu dei o exemplo da Uber estão a ver nós por exemplo nós nas entregas usamos muita subcontraptação usamos por exemplo a Uber usamos a no menu estão a ver usamos redes de stafetagem e no frio também também usamos ah ok também usamos outros parceiros e por exemplo na entrega de produtos por exemplo compramos a transporta também de uma aquisão de transporta por exemplo para quando são coisas mais volumosas acima dos 30 kg e neste momento temos outras parcerias com outros parceiros nós temos sempre um princípio que nestas questões do negócio e até no e-commerce e nos negócios digitais os negócios fazem-se é pela integração várias competências é montar redes é criar plataformas aquela ideia que havia no passado que o segredo era a alma do negócio no mundo digital não é assim é por sempre o contrário é no estabelecimento de relações que se consegue montar novos modelos de negócios e que se conseguem satisfazer toda esta problemática da logística que envolve vários atores vai desde o retalhista até o e-bair mas depois há muitos atores ali pelo meio quer atores a nível do e-fulfillment da logística propriamente tita quer do transporte quer das entregas quer dos pagamentos quer do marketing digital há toda uma panóplia de atores e a obrigada é integrar todos estes estes atores Alberto eu neste momento tenho um problema de logística tenho demasiadas encomendas para o caudal de distribuição que tenho que neste momento sou o único a colocar perguntas mas tenho muitas perguntas aliás sou a única pessoa a colocar as perguntas mas são várias as perguntas que estão a cair aqui ao nosso plataforma logística e neste momento pelas minhas contas já são sete questões eu vou elencar uma de cada vez e vou-lhe pedir para cada uma delas uma resposta sucinta se possível poderá apesar de todo este sucesso que estamos aqui a ter a Diana Oliveira faz aqui uma questão que faz todo sentido poderá o e-commerce forçado levar pequenas empresas que não teriam hipótese de crescer a ter uma oportunidade para um desenvolvimento inesperado ou será que isto também é um sucesso passageiro será que os velhos hábitos de consumo se vão manter e as pessoas depois regressando à normalidade voltam a ir às lojas a fazer as suas compras tradicionais ou isto é um novo paradigma que veio para ficar a minha perceção é que o mundo vai ser diferente do que era antes na questão dos hábitos de consumo evidentemente que isto vai suavizar vai suavizar um pouco não vale a pena nós temos a entrar também aqui em grandes expectativas de que isto vai manter agora durante os quando passar esta crise pandémica que os hábitos de consumo não sabemos o que vai acontecer ao poder de compra das pessoas há o risco até de não haver continuar a pagar esta entrega e o delivery há questões estruturais que têm a ver com a questão económica financeira das pessoas de comprar não comprar mas tem a ver mais com a questão do poder de compra agora a questão da transição para o digital aqui eu claramente acho que vão ganhar vão-se queimar aqui algumas etapas isto vai ser acelerador pessoas que nunca compraram online e que passaram a comprar online e se tiveram boas experiências ou médias experiências e também as pessoas também neste momento percebem que muitas vezes as experiências não são tão boas como eram desejáveis não é porque quer os retalhistas não estão suficientemente preparados nas integrações com as entregas e os prazos muitas vezes são mais dilatados mas também há neste momento que seja através de soluções mais expeditas ou seja através de uma maior integração que está a existir dos atores do e-commerce onde essas soluções esses problemas vão ser mitigados e vão ser cada vez mais eficientes e todo este hábito de compra online vai verificar agora evidentemente que até pela natureza do nosso país até de clima de hábitos de sociabilização que os portugueses têm do grande redes físicas e distribuição física que existem a omnicanalidade vai continuar a persistir agora vai enquanto que hoje em Portugal só para vocês terem uma ideia apenas 3-4% do e-commerce das vendas são online comparativamente com o total das vendas de retalho por exemplo existem países como o Reino Unido ou mesmo os países nórdicos em que esses valores já andam à casa dos 15 15-20% e se nós olharmos por exemplo para a China ou para a Coreia do Sul esses valores já andam acima dos 20-30% quer dizer que este gap que nós tínhamos de estar aqui com 3-4% das vendas são online é pá se calhar podem passar para 7% ou 8% o duplicar já é muito bom estão vendo exatamente o tempo a ficar com os operadores online como eu disse inicialmente só 39 dados aerostáticos ou 46% segundo os nossos estudos mais recentes apontam portugueses compram online é pá melhor não vai ser 46% vai passar para 60% exatamente no próximo ano isto tem vindo sempre a acelerar eu provejo que por exemplo este ano em 2020 o crescimento do e-commerce vai ser claramente acima dos 30% quando o ano passado estava nos 20% e quando há 2 anos estava nos 17,5% e há 3 estava nos 12,5% neste momento continuamos a acelerar isto vem para ficar porque estes números realmente não a curva não isto não é não é com a pandemia que a gente é relativo não é com a pandemia que nós desejamos que haja um achatamento e que depois haja uma brigada negativa não é com o e-commerce continuamos a crescer de uma forma assim Alberto aqui o Carlos Neves pergunta como é que funciona o marketplace do CTT acho que essa questão já foi mais ou menos abordada entre as várias discussões de apoio às pequenas e médias empresas temos aqui uma pergunta do Facebook do Jorge Freitas que diz o seguinte boa tarde faço uma pergunta a Alberto Pimenta numa altura normal se eu encomendar numa sexta-feira pelas 19 horas um produto numa loja online normal que seja fornecido pela logística do CTT CTT Expresso quando é que vai receber o produto? isso vai depender muito da contratação que o retailista lá o merchant onde ele comprou online qual é o tipo de oferta que ele tem em termos das entregas porque muitas vezes há uma ilusão que é a entrega é dos CRTs não nós os operadores das entregas não somos mais do que o último é de uma cadeia de valor do retailista e o retailista pode querer propiciar aos seus clientes e eles muitas vezes fazem segmentação clientes prime eu até posso entregar no mesmo dia ou entrego no dia a seguir mas clientes que não sejam prime não sejam tão premium entregas só em dois dias isto depois depende muito nem a pressão do crédito do cliente para a velocidade mas geralmente está associada a velocidade as janelas de tempo e até outras justificações em termos do produto mas o normal em situação normal tudo o que se compra no e-commerce nunca teria entregas que vão para além das 48 horas isto em situação normal mas acho que o que o Jorge faz referência é tratando-se de uma encomenda e no final do dia no final do dia será um outro parceiro do CTT que fará esse serviço? não necessariamente não necessariamente agora depende nós fazemos recolhas até tarde mas também atenção mas tudo isto é negociado com o retailista as recolhas há recolhas programadas há recolhas que podem ser programadas eu vou recolher até às 6 horas da tarde ou vou recolher até às 8 horas da tarde isto depende da forma como estão integradas as operações do retailista com o operador das entregas e da logística Alberto mais uma questão isto agora é quase tiro e queda porque são muitas as perguntas aqui os nossos participantes estão muito atentos e há várias pessoas que lhe querem colocar o Ivo Cruz pergunta a Sandy Costa que foi a nossa palestrante de ontem da Price Waterhouse Coopers referia que a maioria dos negócios em Portugal não estava preparada para o regime de e-commerce e como tal a experiência de compra não tem sido a melhor por parte dos consumidores o que pode levar a que o e-commerce continue a viver na sombra daquilo que poderia ser acredita que esta falta de preparação pode levar a que os consumidores não adotem o e-commerce como plataforma de consumo como a primária ou seja quem terá tido a sua primeira experiência pela primeira vez agora e foi ao continente online para experimentar e viu o quê quatro semanas de entrega nunca mais volta aqui sim essa questão é pertinente e aliás há um pouco tive esse cuidado que é neste ambiente de Covid e em determinadas sites muito até ligado à grande distribuição elas não estavam preparadas não estavam preparadas e efetivamente esses prazos de entrega não são nada não são razoáveis e para quem nunca 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 fez compras online e que tenta fazer compras a primeira vez num continente online ou no 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 tive essas experiências também como como eBayer não são as melhores experiências não são as melhores experiências mas mas começaram a aparecer com as soluções alternativas estão a ver por exemplo eu fiz uma primeira compra só para vocês terem uma ideia eu fiz uma primeira compra também logo naqueles primeiros dias no continente online e tive que era para daqui a um mês e eu ainda mantive lá a encomenda durante algumas duas semanas mas entretanto eu fui arranjando formas alternativas de encontrar soluções e quais foram? e começaram a aparecer outras 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 plataformas agora não vou mencionar nomes outras outras plataformas que permitiram que eu conseguisse resolver os problemas agora em vez de fazer uma compra de atacado tive que fazer várias compras em vários em vários em vários sites mais pequenos mas melhor compras melhor dotados para me responderem às minhas encomendas também Alberto não vou falar de marcas como é óbvio mas até os taxistas estão a acordar para esta realidade porque numa pandemia em que ninguém sai de casa os próprios taxistas já perceberam que também podem transportar produtos e pode ser de uma comunidade profissionais que podem vir a ser parceiros do GTT sim sim aliás a Uber atenção mas todas estas plataformas de transporte de passageiros sejam taxistas a Uber etc por trás dessas plataformas estão sendo operadores de transportes que nós neste momento também já estamos a contactar de uma forma até mais direta quer dizer nós neste momento isto foi também interessante neste momento houve uma grande aproximação entre todas as plataformas de transportes seja de passageiros seja de mercadorias numa lógica também de se complementar evidentemente quer dizer nós também devemos olhar para isto com a seguinte cautela que é assim nas duas primeiras semanas evidentemente que isto criou aqui também um choque quer dizer quer da parte da procura quer da parte da oferta a procura veio de uma forma muito forte e a oferta não estava preparada para responder porque nós quando comprámos online comprámos essencialmente tudo lá fora aliás 80% dos portugueses às vezes compram lá fora dizem que compram lá fora 60% das coisas que chegam ao Portugal e que são entregues vindas do e-commerce têm origem internacional e neste momento nós aliás foi uma das transformações que também isto provocou é que o e-commerce neste momento está muito localizado está muito no mercado médio mas isto está a ser uma grande oportunidade também para os nossos retalhistas quer da grande distribuição quer da pequena média distribuição e é neste sentido que neste momento está a haver um processo de ajustamento e de entrada no negócio online eu não sou tão pessimista a dizer que quando isto passar o e-commerce não quando isto passar vamos ter muito mais compradores online com experiências mais negativas com experiências mais positivas a própria experiência da compra online vai melhorar ao longo destas semanas destes meses estão a aparecer sites é interessante não queria dizer nomes mas sites que até estavam a vender outro tipo de materiais que neste momento estão no ramo alimentar e estão a vender produtos alimentares eu podia dar logo um exemplo por exemplo o 360 imprimir vou dar esse exemplo o 360 imprimir que estava muito ligado a um determinado de produtos que não é bem essencial não é bem necessário e não é tanto no momento que eu tenho neste momento em parceria com o parceiro neste momento já há um canal até a vender produtos de mercearia produtos de grocery não é? quer dizer há uma adaptação as empresas adaptaram-se para sobreviverem tem de ser não é? não há alternativa nós vimos na televisão todos os dias empresas que estavam a fabricar determinado tipo de produtos e hoje estou a fabricar outros produtos que respondem a necessidades mais vitais da nossa população e isso é uma forma de ajustamento e até de adaptação e eu por causa até fico muito orgulhoso ver nós em Portugal para além de todo este movimento até de quando nós olhamos até para a nossa experiência até no ataque à crise pandémica do aspecto até mais de saúde nós somos até um caso exemplar não é? mas nesta questão até da adoção e da adaptação de muitas empresas quer para o e-commerce quer para mudar as suas categorias de produtos para outra categoria de produtos isso também está a ser um fator de resposta e de flexibilidade das nossas empresas a este novo contexto evidentemente que o pano de fundo continua a ser negativo quando nós falamos em termos da economia nacional há claramente aqui uma grande redução a quem vê as análises dos economistas no domínio da macroeconomia mas a nível de tentar encontrar soluções de flexibilidade de novos produtos novos negócios entrar no e-commerce e até por aquele exemplo lá um pouco de 900 empresas que neste momento já estão resistadas e estão a trabalhar já com novos sites dentro de pequenas e médias empresas isto já revela que há aqui uma que a necessidade muitas vezes aguça o engenho e claramente o futuro já não vai ser nada como era antes como era antes e ainda bem que assim é Alberto temos aqui duas questões muito curiosas uma delas é do Luís Nobre que diz o seguinte no que diz respeito ao packaging das encomendas onde acha que pode passar a inovação pode passar pela sustentabilidade com a reutilização e o reaproveitamento das embalagens ver com bons olhos por exemplo a utilização de smart packaging tornar as embalagens ativas por exemplo para saber em que local é que encomendas está e faço já também outra questão aqui o Alexis Rodrigues desde logo diz que o tema é muito interessante e agradece a sua participação e deixa duas questões como irá ser feito o apoio direto ao comércio local o contacto será feito diretamente com os comerciantes ou passa por um protocolo com as câmaras por exemplo como intermediárias quais os custos envolvidos para os comerciantes talvez pegando por esta questão há um bocado o Alberto dizia a plataforma do CTT que ajuda a criar a loja online é gratuita ou seja logo aí o apoio ao comércio local para além dos protocolos que nós temos vindo a estabelecer com N câmaras com N entidades associações empresariais com governos regionais da Madeira com a associação dos assortos também de ponta delegada etc etc que são protocolos também muito porque são entidades realmente mais próximas da realidade e mais direto e mais rapidamente chegam às empresas porque também tem uma preocupação de comunidade de ajudar essas empresas nós aí o que nós fizemos foi e de uma forma progressiva durante o mês de abril e agora maio também gratuidade para criar essas lojas online e no DOT e no próprio DOT nós também as empresas que entraram durante o mês de abril não pagaram também comissões sobre as vendas sobre as suas vendas que aumenta uma prática que os marketplaces utilizam e isto no apoio e continuamos e neste momento aquela plataforma que já tem 900 empresas está aberta está aberta a mais empresas pequenas grandes empresas a entrarem nessa mesma plataforma por isso claramente aqui os GTs dispõem destas soluções para além também das soluções de e-fulfillment que eu há pouco falei da tal plataforma de e-fulfillment permite também as empresas pequenas e médias empresas poderem colocar o seu stock e os seus produtos fisicamente num armazém dos GTs em que nós podemos fazer o tal picking packaging integrado dessas mesmas encomendas e assim eles poderem beneficiar até de custos de entrega mais baixo porque há uma agregação de encomendas para um determinado ponto de investimento sobre a sustentabilidade a sustentabilidade é claramente uma das preocupações dos nosso dos GTs e nós até consideramos que somos dentro da nossa frota que somos a frota que tem mais veículos elétricos e veículos eu próprio tive a oportunidade de fazer uma reportagem para o Biosfera sobre a vossa frota verde já lá vão há uns anos mas foi para aí foi em 2017 em fevereiro e tive a oportunidade de ir a Cabo Ruivo se não estou em erro que era onde estavam várias vossas motocicletas e veículos eco para distribuir mas eu creio que aqui a pergunta do Luís Nobre porque pronto isto também foi um bocado confuso eu falei primeiro das embalagens e depois é que fomos aos apoios era relativamente às embalagens ou seja a sustentabilidade e a inteligência das embalagens não só a questão da reutilização mas também elas virem com os sensores com etiquetas inteligentes capazes de dar aos por exemplo o paradeiro informação em tempo real onde é que ela anda sim mas o track and trace das encomendas é isso mesmo quer dizer saber o paradeiro onde andam as encomendas pelos quando nós estamos a avaliar o chamado live tracking de uma encomenda é termos todo o acompanhamento da encomenda pelos vários pontos operacionais onde ele passa quando nós neste momento não estamos a usar não estamos a usar neste momento não estamos a usar tags de RFID mas estamos a usar neste momento é suficiente usar os códigos barras os códigos barras e os QR codes e os QR codes é o que nós temos a utilizar neste momento mas porque as tags de RFID do ponto de vista económico ainda não são suficientemente viáveis para ser introduzidas de uma forma acessiva em todo este enorme que há de encomendas mas o paradeiro e a introdução de inteligência nos objetos é um caminho que nós estamos a fazer naturalmente nós usamos mais RFID até mais no controle da qualidade mas isso realmente até por amostragem algumas encomendas algumas cartas levam até o RFID para nós podermos medir a qualidade do serviço desde a origem até ao seu destino mas a tecnologia que utilizamos mais é os códigos barras e os QR codes Alberto agora aqui uma questão que eu diria crítica e que vem em boa altura o João Bessa diz o seguinte de facto começa por fazer um comentário de facto no contexto atual o e-commerce pode ganhar maior expressão na transação de produtos e bens porém sabemos que isso implica a disponibilização de dados pessoais fiscais bancários em apps e plataformas online os quais são por vezes captados este é um eufemismo por ações fraudulentas algo que gera naturalmente sempre desconfiança nestes meios considera a conquista desta confiança fundamental para o incremento deste tipo de comércio e de que forma é que a segurança poderia ser aumentada é uma pergunta altamente complexa mas as empresas hoje como nós sabemos até por questões legais e até a nível europeu estão obrigadas ao cumprimento com todas as regras e a legislação chamada do RGPD do RGPD e nós e nós CDTs temos essas práticas mais que instituídas dentro daquilo que é dentro daquilo que é o poder de privacidade das pessoas e a informação que é que nós possamos ter acesso é só aquela informação que serve meramente para efeitos operacionais em termos da realização do serviço e a informação que é sempre disponibilizada pelo próprio cliente por exemplo todos nós quando antes de chegar um estafeta dos CDTs ou da CDT Express ou de qualquer outro operador eles geralmente ligam-nos ligam para o nosso telemóvel porque nós estamos interessados em receber esse fenema já estou aqui em baixo e então neste contexto é mesmo importante nós recebermos o fenema porque muitas vezes o estafeta deixa a encomenda lá embaixo na porta e nós depois vamos lá buscá-lo para não termos contato com ele por isso a questão deste tipo de informação é uma informação que serve apenas para efeitos de agora não é não serve ninguém que seja séria e cumpra a lei vai utilizar o e-mail ou vai utilizar o telemóvel para fazer campanhas de publicidade ou de marketing isto aí está perfeitamente essa é a questão que o colega coloca que são questões de ética e que são questões de cumprimento da lei e as empresas que não estejam a cumprir eu acho que aqui a pergunta dele vai um bocadinho mais longe ou seja não é só a questão de proteger os dados pessoais das pessoas que estão acautadas só pelo RGPD é por exemplo eu colocar os dados bancários na plataforma do CTT para facilitar por exemplo o pagamento de produtos e serviços e aqui a questão é como é que podemos blindar como é que os CTT podem blindar e quem fala os CTT fala qualquer plataforma logística qualquer loja de e-commerce blindar a proteção desses dados preciosos caso contrário se os dados do cartão de crédito por exemplo que estão no nome do servidor de alguém se houver um acesso indivíduo há aqui um risco por trás desta informação que é muito grande sim mas hoje as grandes plataformas de pagamentos as gateways de pagamentos todas têm os mecanismos de segurança perfeitamente assegurados não é eu aí não tenho eu por exemplo quando compro internacionalmente eu quando compro utilizo ou utilizo o MBNet não é que gera automaticamente um código para gerar valores que não ultrapassam a compra se eu vou comprar uma coisa de 50 euros não vou comprar com o cartão de crédito como o MBNet que é um cartão virtual de 50 euros por exemplo para pôr risco contigo ou utilizo o da Paypal quer dizer o da Paypal não tenho problemas nenhum a referência em multiband também é uma prática muito utilizada é uma prática que geralmente dá-nos algum tempo para pensarmos melhor o que eu aconselho sempre é comprar em sites e em sites que sejam seguros e que sejam conhecidos e sejam idóneos muitas vezes atenção ter cuidado por exemplo nas redes sociais há vezes lojas que aparecem e desaparecem no Facebook acabámos de escrever há muito pouco tempo que a EDP e a Altice foram vítimas de hacking não é? ou seja isto aqui no melhor pano cai a nódula importa nunca esquecer isso ora perguntas aqui do público não temos mais a verdade é que também o nosso tempo esta sessão está a decorrer à velocidade da luz porque o Alberto está com uma cadência de dicas e pistas muito úteis e que nos está a permitir dar aqui uma visão de conjunto daquilo que é cartografia atual do e-commerce em Portugal agora tinha aqui uma questão já falámos dela da Amazon ela está para aí para aparecer já houve negociações entre a Amazon e os CTT isso é público a questão é a chegada da Amazon será mesmo a chegada do gigante e a peça que faltava para que o tabuleiro do e-commerce ganhe ainda mais relevo no nosso mercado atenção nós já temos uma Amazon que é em Portugal que é o DOT eu quero ver o seu peixe o DOT é a Amazon portuguesa quer dizer a nossa Amazon aliás nós criámos o DOT um bocado nessa perspectiva que era enquanto a Amazon traz-se diretamente em Portugal em termos físicos com a operação com o site em português etc tínhamos aqui uma janela de tempo uma janela de oportunidade aliás há geografias por exemplo na Holanda existe um site também o Marketplace que tem mais expressão do que a Amazon por exemplo o Allegro na Polónia tem mais expressão do que tem por exemplo a Amazon por exemplo o Mercado Libre na América Latina tem mais expressão do que a Amazon onde há mercados onde a Amazon não entrou não entrou e que deu a oportunidade de que outras plataformas surgissem e ganhassem até espaço e é isso um bocado a nossa perspectiva mas só para termos noção neste momento agora atenção os portugueses compram muito na Amazon os portugueses compram muito no eBay aliás compram muito daquelas plataformas até internacionais como já disse há um pouco e a Amazon já está a ganhar em Portugal e a Amazon já está a ganhar em Portugal e até a estrevia pelos CTTs como sabem nós somos parceiros da Amazon somos um dos parceiros a distribuir aqui em Portugal não somos os únicos não é verdade mas somos um dos parceiros que está a distribuir em Portugal e tem crescido de uma forma brutal também a nossa faturação pelas entregas que estamos a fazer com a Amazon em Portugal por isso nós não nós aliás para mim o mais importante aliás como sou português é o desenvolvimento do ecossistema do e-commerce em Portugal e com marcas portuguesas nós temos uns dados que são preocupantes é que pelo menos antes do Covid são os dados que nós temos menos de 40% das empresas portuguesas têm presença online e menos de 30% vendem online quer dizer que são dados que nós estamos na cauda da Europa nesta questão digital e dos negócios online por isso eu até eu faço e todo o nosso processamento dos GDPs é muito do desenvolvimento e do suporte ao e-commerce em Portugal criar condições quer de sites quer a plataforma de criação de sites quer criar um marketplace quer para ter as soluções de entregas e logística quer ter soluções de fulfillment soluções de pagamento etc etc isso é que é o nosso grande foco é o contribuir para o desenvolvimento das marcas e dos produtos portugueses na venda online a Amazon vir para Portugal é mais uma oportunidade que nós temos também para nós não vemos mesmo em relativamente à concorrência aliás para nós o mais importante é que que haja agentes motores do desenvolvimento do e-commerce porque nós desbeneficiamos com isso como operador de logística de entregas porque basicamente é mais fluxo mais mais package em situação eu peço desculpa houve aqui uma pequena câmera de rede e de repente eu caí mas entretanto voltei a tempo de colocar ainda mais duas perguntas havia aqui uma questão de Facebook que eu à partida o Alberto já falou um bocadinho nisso na questão dos drones mas usados sobretudo dentro das plataformas logísticas para ir ponto A ou ponto B e falávamos seja por céu ou mesmo no chão de fábrica porque há sistemas que permitem basicamente os corredores se movimentem automaticamente numa coreografia impressionante mas o Fernando Cunha coloca aqui esta questão tem-se falado muito de veículos autónomos qual é a visão dos CTT relativamente à possibilidade das entregas com veículos autónomos que é uma coisa que nos Estados Unidos já começa a existir uns pequenos robôs com um encomenda lá dentro chegam junto à porta de casa há ali um elemento uma forma de comunicar em que o receptor recebe um aviso e vai buscar a peça que está dentro desse veículo sim pronto isso nós também ainda estamos todos numa fase muito experimental nesses domínios relativamente a essas inovações mais de ponta nós temos feito também algumas experiências estamos também a acompanhar tudo o que seja feito a nível de terra nacional nós até somos muito apoiantes para o desenvolvimento do ecossistema da nossa indústria e da nossa inovação em Portugal e aí se houver alguma startup ou vírus e que tenha soluções já nesse domínio ou queira experimentar os CDTs estão sempre abertos a fazerem despesas nesse campo mas também temos que ter um reconhecimento que agora é uma espécie de cacifo abulante é isso mesmo nós neste momento a nossa aposta está muito nas entregas urbanas está muito assento também na questão dos cacifos automáticos e vamos ter novidades para breve não posso abrir muito neste momento também abrir muito o jogo do que é que durá a vir aí nos próximos meses mas a nível de inovações dessa natureza os CDTs vão continuar a ser claramente o operador que em Portugal está sempre ali na crista da onda em termos da inovação agora para terminar temos aqui uma última pergunta do Luís Nobre que já tinha colocado aquela questão da sustentabilidade do packaging e da inteligência do packaging mas agora ele diz o seguinte direcionando agora e pensando no caso específico da comercialização de produtos alimentares um dos pré-requisitos essenciais consiste em controlar a qualidade de bens embalados portanto deve garantir-se que são cumpridos os parâmetros ditados pelas agências reguladoras por forma a garantir que o produto está apto a ser comercializado e consumido de que forma é que podemos garantir ao utilizador que este terá um produto com excelentes condições falamos há bocado da cadeia de frio que vocês subcontratam sempre que é necessária a refrigeração dos produtos mas há alguma espécie por exemplo no caso das embalagens de apostar em selos de envio envio que não foram violadas as encomendas uma espécie de holograma que demonstra que aquela peça está íntegra selada e outras formas também de controle de qualidade não só no packaging mas também na forma como todo o sistema vai fazendo a restriabilidade do decorrer e da entrega da encomenda sim esse tipo de produtos que exigem por exemplo temperaturas controladas geralmente toda essa cadeia toda essa cadeia de transporte de abastecimento é acompanhada em todos os seus momentos na sua contenturização por assim dizer nas suas embalagens é sempre devidamente acompanhada com sensores que são monitorizados é um bocado entrando no mundo do IoT da Internet of Things em que através da sensorização de uma análise do contexto apenas não é apenas controlado ou não é apenas feito o tracking de onde é que o objeto está mas também é feito o tracking em que condições é que o objeto está se está na temperatura ideal se continuar a manter aquela temperatura controlada ou se houver ali algum problema e se houver ali algum problema automaticamente nós sabemos nos sistemas centrais que aquele objeto já está adiurado e então aquele objeto já não pode seguir em frente não pode voltar para trás existe hoje existe toda essa tecnologia e nas cadeias de end-to-end de controles de temperaturas controladas isso tem que estar perfeitamente garantido e tem que seguir as normas quando estamos a falar então no transporte de objetos ligados mais à medicina e a medicamentos etc e até ao transporte de plasmas e objetos dessa natureza pronto o controle ao longo da cadeia de abastecimento e transporte tem que estar devidamente controlado através desses sensores e desses mecanismos de contextualização desse mesmo transporte em termos de garantir que tudo se mantém perfeitamente em condições Alberto afinal é o que eu lhe disse isto até ao lavar dos cestos se faz a vendima e temos uma última pergunta que acho que vai ser também ela mesma muito pertinente que é esta colocada aqui pelo Jorge Ribeiro qual é o ponto de situação da logística inversa no ponto de vista da economia circular este pode ser um assunto importante dando a oportunidade aos consumidores para devolverem os produtos que possam depois ser reciclados ou seja temos os ecopontos perto de casa para uma reciclagem grossista não é mas aqueles equipamentos que normalmente não sabemos onde é que os iremos colocar às vezes nem sempre os ecopontos eletrão estão tão disponíveis por todo o lado não é e tão acessíveis a toda a gente pode também os CTTs serem aqui um agente ativo no processo de reciclagem no fundo de recircularidade reintroduzir esses produtos numa nova vida sim aliás vou chegar a dizer até algumas práticas desse domínio de recepção de produtos de eu não estou sinceramente eu não estou muito dentro dessa área dessa área mas desde tinteiros de impressoras de impressoras etc nós para algumas marcas nós temos feito recolhas fazemos recolhas quer nas nossas próprias estações de correio com pontos de entrega de produtos dessa natureza e mesmo nós estamos também a encolicionar e até já falámos com alguns desses parceiros que agora você mencionou na pergunta no sentido dos próprios lockers poderem constituir não apenas um ponto de recolha de encomendas mas também um ponto de depósito de produtos que possam depois vir a ser entrar na cadeia de reutilização e isso estamos vindo até a falar com alguns parceiros nesse domínio e sabe também esta preocupação claramente de e quando nós por assim dizer tivemos uma rede mais mais capilar de pontos de entrega dessa natureza que é pontos de conveniência físicos mas também pontos de conveniência como lockers poderem-se também constituir como pontos de entrega de produtos para entrarem em fases de reciclagem isso é uma oportunidade que nós também estamos a olhar quer uma perspectiva de sustentabilidade quer uma perspectiva mesmo de negócio e de rentabilidade das deslocações estamos do ponto A ao ponto B a deixar algo e se pudermos aproveitar a viagem de regresso para trazer algo para outro ponto acaba sempre por valer a pena ora bem dito isto eu creio que olhando aqui para todas as plataformas tanto do Facebook como aqui na sala de conversa da Fibernamics Impulse acho que não há mais perguntas menos por agora até ver e a verdade é que também já ultrapassámos o nosso tempo em 20 minutos mas que foram 20 minutos bem aproveitados também Alberto vamos acreditar naquilo que nos esteve a dizer ao longo desta sessão que de facto esta é uma oportunidade que as empresas têm que aproveitar sobretudo as pequenas e médias empresas pequenos negócios que vêm aqui uma oportunidade de contrariar o confinamento e continuarem a elaborar e a distribuir os seus produtos de forma fácil criando com as vossas ferramentas lojas online bastante para isso usar o telemóvel para fotografar os produtos e colocá-los na plataforma e rapidamente pôr o stamina a funcionar e acreditarmos que isto é uma tendência que ao início os clientes podem ter estranhado porque pronto até a primeira experiência pode não ter corrido bem mas este é o novo normal e necessariamente naturalmente acho que todos nós vamos olhar para o nosso tempo como uma comodidade muito valiosa e perder tempo nas compras tradicionais pode ser muito útil para passarmos um bom tempo a conversar com um amigo enquanto se faz as compras mas a verdade é que depois desta pandemia temos passado tanto tempo em casa todos nós sabemos agora reavaliar e reorganizar a nossa tabela de valores e o tempo então é a comodidade mais útil e mais valiosa do universo dito isto temos só agora aqui pessoas a agradecer o Carlos Neves agradece pela estante partilha vai ficar tudo bem e vamos sair mais fortes de tudo isto não havia forma mais inspiradora de nos despedirmos também dos participantes que nos acompanharam ao longo de todo destas várias sessões chegámos ao final da semana com centenas de pessoas que acompanharam de facto religiosamente estas sessões do Fibronomics Impulse e é para isso que elas serviram ou seja não serviram apenas para dizer que vai ficar tudo bem quase como uma espécie de acto de contrição e uma espécie de exercício retórico de nos convencermos a nós próprios disso mesmo mas realmente deixando pistas ferramentas ideias concretas para pormos mãos à obra e não esmorcermos no meio destes dias complexos Alberto muito obrigado muito obrigado eu também agradeço e assim podemos despedir de todos os que nos acompanharam ao longo desta sessão foi um prazer e uma honra a partir de casa ter feito parte desta desta missão espero ter sido útil espero ter ajudado a colocar as vossas questões e outras questões também tenham entendido como pertinentes e também tchau tchau tchau